Uma pintura de um pintor espanhol, a pintura dele dizia assim, o sonho da razão acorda os monstros. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais desigual uma sociedade é, mais dificuldade de empreender, mais dificuldade de progredir, ela vai ter. Não é por isso que enquanto nós estávamos aqui ontem, os Estados Unidos tomaram uma decisão muito difícil. Aliás, os principais empreendedores americanos tomaram uma decisão muito difícil ontem. Uma decisão que é um case mundial. Qual foi essa decisão? Os mais ricos dos Estados Unidos, eles decidiram que foi feito um fórum e eles disseram assim para o presidente dos Estados Unidos e todos os candidatos à presidência americana. Nos tributem. Nos tributem, mas os bilionários americanos disseram assim ontem. Isso está, se você pesquisar no Google aí, está nas principais revistas do mundo, inclusive nas brasileiras. Nos tributem. Porque qual é a conclusão que eles chegaram? Aliás, os grandes pensadores, os grandes economistas americanos, eles já concluíram. Que a teoria do gotejamento, ela não funciona mais. Qual é a teoria do gotejamento? É que você enche um andar de cima de dinheiro e uma hora, de tanto dinheiro, esse dinheiro vai pingar, esse dinheiro vai causar uma infiltração e vai cair um pouco de dinheiro plantar de paz. Essa é uma teoria que não está funcionando mais. Durante muito tempo, deu-se muito dinheiro para os ricos, para os bilionários, para os bilionários. Deu-se muito crédito a eles. E com a esperança de quê? Que a pizza para todos, ela ficasse maior. Que toda a sociedade tirasse proveito disso. Mas a verdade é que, desde 1980, a sociedade tem ficado cada vez mais desigual. Por que se diz isso? Porque 1%, 1%, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, 1% dos americanos, eles detêm 20% do PIB deles.